O caso de hoje é baseado em vídeos, filmes e relatos obtidos na internet. É uma flagrante violação de direitos humanos que aconteceu nos idos dos anos 70. A história de hoje é a Operação Camanducaia. A Operação Camanducaia tem esse nome porque aconteceu, foi um evento que envolveu uma cidade no extremo sul de Minas Gerais, na divisa como o estado de São Paulo, chamado Camanducaia. O caso em si aconteceu no dia 19 de outubro de 1974, quando 93 menores, então detidos no antigo DEIC, a Delegacia de Operações Policiais Especiais da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, ou DEIC, detinha esses 93 menores. E o que aconteceu? Um grupo de policiais fortemente armado conduziu esses menores ao pátio dessa instituição, onde haviam dois ônibus estacionados e esses menores foram cooptados a entrar dentro desses ônibus num episódio de quase selvageria. Eles eram espancados e conduzidos para dentro desses ônibus. E juntamente aos ônibus, haviam duas caminhonetes, C-14 e uma Opala verde, e o que eles chamavam para patrulha bancária, um serviço completo de patrulha, uma guarnição completa, da chamada patrulha bancária. Na época foram identificados quatro policiais, que eram coordenados pela pessoa que era responsável pelo DEIC da época. Então, esses jovens foram colocados dentro desses ônibus e conduzidos ao longo da rodovia Fernão Dias, até os limites dessa cidade de Camanducaia. Quando esse ônibus estacionou numa ribanceira, os jovens foram retirados de dentro desses ônibus e completamente nus. Esses crianças ou adolescentes estavam completamente nus. Eles foram obrigados a descer desses ônibus. Eles eram empurrados na ribanceira, nus. E, de acordo com relatos da época, policiais unidos de revólveres atiravam para o alto para poder intimidar, para poder assustar. E, além dos tiros ao alto, também haviam episódios de bancadaria, onde essas crianças apanhavam muito, por cacetetes, tonfas, artefatos de violência, que eram usados na época para a prática de tortura. Essas crianças eram torturadas. Então, no desespero, elas se deram jogadas ou se atiravam dessas ribanceiras. O fato é que, no auge do medo e da adversidade, essas crianças se dispersaram. E, dos 93 menores, somente 42 crianças, ou adolescentes, ou jovens, foram resgatados e se soube o que seria feito deles depois. O fato é que esses policiais retornaram para a unidade, enquanto essas crianças, completamente atordoadas, vagavam completamente nuas pelas margens da rodovia até chegar a um posto de gasolina nas imediações de Camanducaia. E elas teriam cercado um ônibus de turismo da época, que estava parado no pátio do posto de gasolina, retirado as cortinas desses ônibus, numa situação de flagrante desespero, porque elas estavam machucadas, famintas e nuas, e terrivelmente assustadas. Sem contar que, na ocasião dessa evacuação das crianças, dessa purga desses meninos nesse local, às margens da rodovia, há relatos de que os documentos dessas crianças foram rasgados, destruídos pelos policiais. São poucos os relatos fotográficos do período. A gente coloca algumas aqui no vídeo, né? Fotos das crianças que vocês vão ver. Até depois a gente vai fazer indicação de material visual que existe sobre esse incidente, onde você percebe que os cabelos das crianças eram cortados de forma irregular, eram tosquiados. Então, assim, não eram aparados ou cortados com a devida estética que um corte de cabelo requer. Eram raspados de qualquer maneira. Então, aquelas crianças completamente assustadas também assustavam as pessoas, né? Elas estavam famintas, desesperadas. E houve uma repercussão violenta desse incidente na época. Saiu nos veículos de imprensa, nos jornais, saiu na televisão. E isso causou uma comoção social. À época desses fatos, essas crianças receberam a colhida de meretrizes da cidade. No livro de José Louzeiro, chamado Infância dos Mortos, ele reporta que as prostitutas das cidades se organizaram e costuraram as pressas dolmans para as crianças, casacos, para que elas pudessem ter com que cobrir seus corpos, né? E buscassem, assim, algum auxílio para esses menores, até que fosse dada uma destinação para eles. Então, é sabido que o delegado juiz, Arthur de Oliveira Costa, acolheu essas crianças no Juizado de Menores de São Paulo, depois que o delegado de Camanducaia as enviou de volta para a cidade de São Paulo. E esse juiz, após uma investigação a respeito desses menores, constatou que, dentre os 42, cerca de 10 a 15 menores não tinham qualquer histórico como infratores. Eles não eram trombadinhas. Para você que não sabe, essa é uma expressão pejorativa, muito comum nas grandes capitais do Brasil, onde meninos que fazem furtos, rapinas ligeiras, né? Fazem, ameaçam com canivetes e tomam pertences das pessoas, são chamados de trombadinhas, menores infratores. Desses meninos que passaram pelo incidente de Camanducaia, 15 deles não eram infratores. Eram o quê? Crianças ou jovens ou adolescentes que foram jogadas nas ruas pelos familiares. Eram desamparados, órfãos. E, portanto, não tinham um histórico de infratores, de como infratores, né? Em relação a isso, depois dessa repercussão, foi aberta uma sindicância no DEIC. O responsável pelo órgão, o escrivão José Alip, foi dado como mentor. E também são mencionados que quatro policiais da patrulha bancária, de nome Valdemar Miguel, José Samuel Garcia, Roberto Silva Gonçalves e Otacílio Augusto, eram os responsáveis diretos pelo incidente de Camanducaia. Eles que orquestraram tudo. A despeito da brutalidade, gente, eu recomendo que vocês leiam uma leitura recomendada, é o livro A Infância dos Mortos, de José Louzeiro, que foi publicado no ano de 1977. Pra quem não sabe, o autor José Louzeiro, ele também é o autor de Pichote, A Lei do Mais Fraco. É uma espécie de escritor jornalístico. Então, o livro A Infância dos Mortos, ele teve como pano de fundo a toda a violência da Operação Camanducaia. Eu confesso pra vocês, eu li esse livro aos 12 anos de idade, quando eu ainda frequentava o ginásio, e eu fiquei profundamente chocada com a violência grotesca que é descrita no livro de Louzeiro. Ele descreve, inclusive, os incidentes, claro que com personagens alternativos, que foram criados por conta da ficção, né, o personagem principal é o dito, mas ele, mais ou menos, baseado nos relatos que ele coletou da época, ele dá uma amostra do ambiente de extrema violência, de flagrante violação dos direitos humanos, e foi a operação em si, né, pras pessoas que são aí saudosistas da ditadura militar, é, todo esse pano de fundo, essa violência, teve como viés aí o período militar, foi no auge, no ápice. Que era uma política, o que aconteceu em A Infância dos Mortos e de quebra na realidade da Operação Camanducaia, era uma tentativa grotesca de varrer pra baixo do tapete da sociedade aqueles invisíveis, indesejáveis, um meio de purgar, acabar com o problema da marginalização social de crianças e adolescentes, onde instituições que tinham o direito, aliás, o dever de cuidar ou de corrigir e ressocializar, fizeram justamente o oposto. Então, o livro A Infância dos Mortos, ele traz uns momentos muito cruentos, uma tônica, assim, que chega num momento que fica insuportável o nível de violência. Eu confesso pra vocês, tem que ter um estômago bom pra ler, principalmente numa cena, um recorte, eu não me lembro em que página mais, que havia um garotinho lá na instituição policial, antes de ser colocado no ônibus, sob latidos de cães, aqueles animais, aqueles cães bravos, né, ferozes, e muito espancamento, muita violência, e o personagem dito, ou algum dos seus interlocutores, ele lida com um garotinho de aproximadamente 5 anos de idade, ou uma idade próxima aos 10 anos, que tá consumido pela tuberculose. Evidentemente, não haveria assistência médica alguma pra essas crianças, nessa situação, dentro dessas instituições. Então, o menino tossia impiedosamente, né, além da magreza, e ele foi colocado dentro do ônibus, e eles tinham que ficar em silêncio, total silêncio, de cabeça baixa, sob cortinas cerradas dentro daqueles ônibus, cortinas fechadas. Então, o menino tossiu, e ele foi espancado, e atirado pro fundo do ônibus, numa espécie de movimento, onde supostamente ele fraturou a coluna. Então, é dito que o personagem do livro não soube mais o paradeiro daquela criança, quando eles foram largados, desovados, entre aspas, ali nas margens da rodovia, nas imediações de Camanducaio. Então, qual que foi a repercussão? Depois de abrir uma sindicância, aberta uma sindicância, envolvendo esses policiais, eles prestaram depoimento, e deram a versão deles sobre os fatos, falando que eles estavam transportando os menores, o pneu furou, e eles fugiram do local. Não souberam dar o paradeiro dos outros menores desaparecidos, isso nunca foi esclarecido, de 93 menores, ou 91, há literaturas que falam 91, 93, um número próximo a 100. Somente 42 menores foram reavidos, só se sabe de 42 crianças. Então, essas crianças desaparecidas, nunca foi dado conta dessas crianças, não se sabe até hoje o que foi feito delas. E, consequentemente, depois dessa repercussão, aparece um outro policial, um outro policial, o policial Otávio Augusto, trouxe uma reviravolta para o caso, no dia 21 de novembro, dizendo que a sindicância era simplesmente uma farsa, que ela foi feita simplesmente para satisfazer a sociedade e a imprensa. Era uma farsa, faz de conta que estavam apurando o que aconteceu. E, no dia 13 de dezembro daquele ano, o promotor de justiça, João Marques da Silva, ele ofereceu denúncia contra 14 policiais envolvidos diretamente na Operação Camanducaia. Entretanto, essa denúncia nunca foi acatada, supostamente, por causa da interferência de autoridades militares. Todo o caso foi arquivado. E nunca houve punição para nenhum dos agentes envolvidos no que originou, destrinchou e culminou na Operação Camanducaia. Então, poucas pessoas, na atualidade, lembram desse incidente. Ele permanece meio que esquecido. As novas gerações, provavelmente, nunca ouviram falar desse incidente. E, além dele ser uma flagrante violação de direitos humanos, há um clamor reacionário para que essas forças governamentais voltem, retomem com toda a sua austeridade, sem que haja um resgate social ou histórico de incidentes dessa natureza. isso significa que isso pode voltar a acontecer. Fatos como esse caem no esquecimento, são banalizados e, simplesmente, podem se repetir. E, ao fechar esse vídeo, eu deixo como recomendação para vocês, estará no card desse vídeo, a referência ao livro A Infância dos Mortos, de José Louzeiro. Também foi produzido um documentário de ótima qualidade, no canal Curta, sobre a operação Camanducaia, onde três dos sobreviventes, eles fazem seus relatos pessoais. Ele é bastante chocante. Um deles continuou na vida do crime, outro permanece numa instituição assistencial e é sabido que toda essa engrenagem de marginalidade não deu grandes possibilidades de um destino, de melhor possibilidades, um destino mais exitoso para esses homens, que no passado vivenciaram toda a violência da Operação Camanducaia. Então, eu recomendo para você, deixo também aqui, como bônus, a leitura de um artigo que disseca muito bem a questão da violência na obra de José Louzeiro, que é A Violência e a Infância dos Mortos de José Louzeiro, de autoria da Heloísa Porto Bryan e do André Alevato Bryan, que foi publicado na revista Uniadeu. Um artigo bem denso, bem consistente, que fala justamente que a questão da banalização da violência nesses ambientes de necessária ressocialização é um evento que deve ser combatido para que não torne a se repetir ou se repita continuamente. Nas conjunturas da nossa sociedade, a gente sabe que existe a discriminação, o racismo estrutural e a marginalização constante. Não vemos grandes progressos. Para o evento, a repercussão final desse processo todo, além da impunidade dos seus envolvidos, foi que, assim que o governo, o novo governador de São Paulo, Paulo Egídio Martins, assumiu, foi criada a Fundação Promenor e a Fundação Promenor é o germe do que se conhece atualmente como FEBEM, que nós já temos grandes antecedentes jornalísticos e de incidentes que ocorreram na FEBEM. A prova cabal de que o Estado está, assim, errando completamente ou não ressocializa corretamente esses menores infratores. E o crime da época, o grande crime social da época é de grande repercussão. Misturar menores infratores junto com menores órfãos ou desassistidos. Certo? É uma grande falta. É algo que é uma flagrante impunidade e quebra de direitos humanos e violação, ou violação, grave violação de direitos humanos. Então, a Operação Camanducaia é mais um crime para o Tribunal do Apocalipse.